E aí galera que gosta de Resident Evil ligada no canal Lana Beach Se liga nessa novidade que está rolando por aí Esse rumor que está rolando por aí né Segundo o site central Xbox Um conhecido e respeitado Insider Xbox O Ider Slot, acho que é assim o nome dele E seu Twitter oficial Postou em seu Twitter oficial Que todos os jogos da famosa franquia da Cap O Resident Evil Seria adicionado ao Xbox Game Pass em breve Exceto o novo, o OVLU E aí galera, será que é verdade? Será que é mais um rumor né Todo dia, toda semana tem um rumor diferente Ligado ao Xbox ou ligado ao Game Pass Hein, será que Toda a franquia do Resident Evil vai entrar pro Game Pass? Seria uma maravilha né Lembrando que Pelo menos em 2019 Quando eu adquiri o meu Xbox No Game Pass Já havia um dos mais famosos jogos né Que é esse, o Resident Evil 4 Esse aqui que vocês estão vendo aqui Que eu estou começando a jogar de novo E tinha o Resident Evil 5 E ainda tinha o, se eu não me engano, os dois Resident Evil Revelations Se eu não me engano, tinha um e tinha um dois E esses daí já saíram do Game Pass Inclusive o 5 eu acabei jogando e zerando Com ele ainda no Game Pass O 4 não, o 4 eu comecei a jogar Ele saiu do Game Pass Então eu adquiri, acabei adquirindo o 5 também Acabei adquirindo em todos os jogos do Resident Evil menos O 8 E agora no Game Pass Está o Resident Evil 7 Pois é né galera Só resta agora A gente ficar no No aguardo Para saber se realmente É mais um rumor Ou é verdade Se isso vai rolar ou não Eu espero que seja verdade né Apesar de eu ter todos os jogos Tem pessoas Eu tenho um colega que não tem Tem pessoas que não tem Que gostaria de jogar o Resident Evil né Então vamos ficar no aguardo E aproveitar Para matar bastante zumbi Tá bom Tchau, tchau Fui So cold allava saren Ah, must be my imagination Sorry it took so long Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Abertura